Fala, galera! Tudo bem com vocês? Um olá para todos. Olha eu aqui, Johnny, novamente, novamente, eu tô com um novo vídeo pra vocês, que é o vídeo do Myself, o Deparfum, né? O Myself tradicional, o primeiro. Soltaram, foi em 2023 esse perfume foi lançado, né? E agora em 2024 foi o Deparfum, né? Que eu tô doido pra sentir. Com certeza depois eu vou inventar um eau de toalete, um faché, depois um elixir, né? Um elixir, um sei lá o que é intense. Eles vão inventar, porque se dá certo, se o primeiro perfume eles acertam no primeiro perfume, depois eles ficam lascando, chovendo flunker pra galera comprar até não querer mais. E, gente, eu vou falar pra vocês, eu quando lança um perfume que eu gosto, independente se a pessoa falar bem ou falar mal, eu gostei, eu vou comprar. Agora, podem estar tendo chuva de tudo, se eu não gostei, eu não vou ter. Já tiveram perfumes aí que o povo amam e que... Eu tenho até um vídeo que eu falo, perfumes que todo mundo ama, menos eu, né? Eu mostrei 10 perfumes que eu falei assim, gente, o povo vai até me dar uma procurada no canal aí pra dar uma assistida e pra mim não rola, tem uns. Eu sempre falo pra galera, testa o perfume, não vai na cabeça, no nariz de ninguém, vai no seu nariz e na sua pele pra saber o que você acha que é melhor do perfume. Mas, sem delongas, bora aqui, né? Fazer a resenha do Myself, ou The Parfum, da Edson Lohan. Deixa aquele likezinho pra dar uma olhada pro nosso canal, assim o YouTube começa a recomendar mais vídeos meus pra vocês. Quem ainda não é inscrito e ama perfumes? Inscreva-se e já clica aí no sininho pra ativar as notificações. Siga-me nas redes sociais, que é arroba o Johnny Togneri, pra ficar por dentro. Tudo vai acontecer no nosso canal, tá? É bem desse jeito. Na descrição do vídeo, gente, eu vou falar pra vocês. Eu conheci o Myself, eu tava até falando, né, sobre sentir o perfume na pele de vocês. Não é porque uma pessoa tá criticando o perfume, não vai criticar o perfume. Não é porque uma pessoa tá elogiando o perfume, tem que elogiar o perfume. Você tem que testar, testa na sua pele. Eu falo pra todo mundo, vá numa loja mais próxima da sua casa, peça pra sentir o perfume. Não tem, igual na minha casa, perto da minha casa, não tem loja de perfumes. Então eu acabo adquirindo, né, a Decans. Os Decans são perfumes que você compra fracionados. Você pode comprar de um, dois, três, quatro, cinco, quantos ml? É meio que de forma granel que você pode comprar. Você que não pode, né, ou não quer investir num perfume importado original, você que não tem uma loja próxima da sua casa pra você testar o perfume original. Vale muito a pena os Decans, né? Tá aqui pra vocês, ó. O vendedor pega o líquido do perfume original e transfere aqui pra dentro. Esse daqui eu conheci o Myself, gente, com a Guido Decans. Eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês, tá? O contato da Guido Decans. Eles têm cupom de desconto chamado Desconto. Também tem a Perfume Shopping. Eu vou deixar na descrição do vídeo também, que vende Decans. São duas lojas que vendem Decans, ó. Eu indico que tem um canal há mais de seis anos, há uns sete anos, mais ou menos, assim, tá? Que eu indico a Perfume Shopping aqui do Decans. Todos os dois têm cupom chamado Desconto. E eu vou ver se eu coloco alguns contatos de alguns vendedores de perfumes originais importados, né, com preço mais em conta, na descrição do vídeo com o qual vocês podem adquirir o Myself, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Sempre indico pra galera aí, né, Michael Vigarani, Pequê Perfumes. Vou deixar pra todo mundo aí na descrição do vídeo. Gente, vamos lá. Falar aqui do Myself. Eu gosto muito do Myself pelo seguinte motivo. Vamos fazer igual o Fred. Vamos borrifar aqui pra aprimorar os conhecimentos, né? Eu já, eu já, como é que eu falo? Eu já falei tanto desse perfume aqui no canal. Eu, quando fui até gravar, a última vez que eu mostrei esse perfume aqui num vídeo, eu falei que eu tinha esquecido, que eu não tinha gravado a resenha dele. Porque eu já falei tanto dele aqui no canal que, pra mim, eu já tinha feito uma resenha dele. Gente, o que que eu gosto desse perfume Myself? Eu gosto dele porque ele tem uma agradabilidade imensa. É aquele perfume que você passa e as pessoas sentem um cheiro e falam Nossa, que perfume bom. Eu me lembro a primeira vez que eu passei esse perfume, eu saí à noite. Eu fui pra um encontro, assim, com amigos e amigas, né? Pra gente ir num lugar, comer um, tomar um caldo, uma coisa assim. Eu já cheguei no local e todo mundo falou assim Nossa, o Johnny sempre tá perfumado. O Johnny tá sempre com perfume bom. Nossa, perfume bom. E eu falei assim, caramba, gente. Aí eu falo, sabe aquele dia que você passa o perfume que você não tá nem aí? Ah, eu vou passar o perfume que eu quero, não quero saber se as pessoas vão criticar, elogiar. Eu tô querendo ficar com o cheiro desse perfume. E eu passei esse perfume e o povo falou, nossa, que perfume bom. Que perfume? Nossa, que perfume você tá usando. E esse perfume, ele é isso, gente. Então é um perfume muito fácil de ser usar, pela agradabilidade dele e pela versatilidade que combina muito com o clima do Brasil. É um perfume que você consegue usar de janeiro a dezembro. Não estou falando que ele é um perfume ultra mega fresco que você vai passar num calor de 40 graus, num sol de meio dia e vai sair. Não. Mas é um perfume que você consegue usar o ano inteiro, tá? Eu acho que ele tem uma pegada um pouco mais noturna. É um perfume perfeito pra encontro a dois. Você pode usar ele pra igreja, encontros. Pode usar ele pra barzinho, várias coisas. Ele é um perfume que, sabe, você se arrumou. Você tá arrumadinho. Você tá bonitinho. Você fala assim, meu Deus, eu tô ajeitadinho. Hoje eu tô bonito, não tem? Esse perfume pede esse perfume, entendeu? Mas se você estiver ruim num dia, se você estiver todo bagaceiro e você quiser usar esse perfume, ah, eu tô afim de usar, usa também. Gente, eu falo que perfume é isso. Você pode usar quando você quiser, a hora que você quiser e qual ocasião. A gente dá a dica aqui pra galera, mas você segue, né? É um perfume que vai agradar muito aí um público adulto, né? De vinte e poucos anos pra cima, mas se você tem menos, pode usar. É um perfume masculino, mas você que é mulher, se gostar do cheiro dele, também sinta-se a vontade pra usá-lo, né? É bem dessa forma. Gente, esse perfume me conquistou simplesmente porque quando eu borrifo ele, eu sinto ele esse cheiro clean, um cheiro almiscarado, sabe? Que ele tem de fundo essas moléculas, né? Que vão misturando de fundo e tal, almiscaradas, ambaradas, né? É muito bom, você sente. E tem um cheiro cítrico, aquele cheiro de bergamota, né? Bem gostosa, aquele cítrico bem na medida certa, que traz todo um fresco pra fragrância. Mas assim, o que me conquistou, o que me fisgou é a flor de laranjeira que tem nesse perfume. Gente, ela traz, ela misturando com essas moléculas, né? De fundo, ambaradas, almiscaradas, ela casa muito bem. Ela fica muito bem acentuada, muito bem colocada, fica perfeita. Ele não fica aquele cheiro de perfume feminino, ai, flor de laranjeira. Não. Ele fica numa vibe muito clean, muito, sabe? Parece que você tomou um banho, se arrumou, penteou o cabelo, tá na régua. Ele traz cheiro disso, de eu tô bonito, eu tô cuidado, eu sou higiênico. É bem dessa forma. Entendeu? E esse cítrico traz esse frescor. Ele muda, né? Assim, bastante no início, né? Porque você sente mais esse toque cítrico. Depois de umas duas horas, três horas aí, essa nota cítrica vai perdendo a força. Mas a flor de laranjeira, eu começo a sentir assim, quando eu passo esse perfume, uns dois minutos depois, parece que vai brotando uma flor de laranjeira que fica na medida certa. Fica perfeito, bem, sabe? Nem pra mais e nem pra menos. Fica na medida certa. Eu acho que foi isso que essa fragrância me conquistou. Entendeu? Geralmente, gente, eu falo que quem gosta de Bleu de Chanel, Sauvage, da Dior, esse perfume foi feito pra essa galera, né? Que gosta de perfumes desse jeito. Um perfume genérico, bem feito. Gente, quando eu falo genérico, eu não tô falando no sentido ruim, não. O genérico é simples. Simples, descomplicado. Então tem que ter um perfume simples de se usar, mas que tem cheiro de perfume caro. Porque, gente, não é porque o perfume é simples que não tenha cheiro de perfume caro. Então esse perfume é desse jeito. Quando eu me lembro que eu conheci essa fragrância, tinha muita gente falando bem, muitas pessoas falando mal. E eu falei, cara, eu vou sentir, eu vou tirar por mim mesmo, não vou acreditar em quem tá falando mal e nem quem tá falando bem. Vou sentir o cheiro desse perfume e ver. E esse perfume me agradou muitíssimo. Se eu soubesse que eu fosse amar esse perfume tanto assim, eu já teria corrido atrás dele há muito tempo, porque ele é muito bacana. Ai, gente, ele é muito bom. Ai, gente, deixa eu... Só um pouquinho de novo pra ir. Ai, gente, esse perfume, ele é... Eu fico com vontade de me cheirar. Eu fico me... Eu fico me cheirando. Eu passo esse perfume e eu fico me cheirando. Ai, gente, ele já arrepia assim. A gente, deixa a gente... Ai, eu me sinto muito bonito quando eu tô usando esse perfume, eu posso estar feio pra caraca. Mas eu me sinto muito lindo com esse perfume. E, gente, uma coisa que eu achei muito linda nessa fragrância é a fixação dela. Ela fixa aí, ó, na minha pele em torno de umas 9 horas. Uma fixação muito boa. Pode ser que na sua pele fixa mais ou menos, tá? Porque fixação vai de pele pra pele. Ele projeta, exala legal... Gente, que trava a língua. Ele exala legal em torno de umas 2 horas e meia, tá? Gente, é bem desse jeito. Cara, eu me sinto... Sabe aquele perfume que mexe com a autoestima? Eu me sinto bonito, tá? Gente, o meu frasco, é como eu falei, ele é um Eau de Parfum e ele é de 90ml, né? Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ah, não, não. Ele é de 100ml. Gente, eu tô confundindo ele agora com... Eu tô confundindo agora com o Libre. Que eu ia falar uma coisa pra vocês sobre o Libre. É o Libre que é 90ml. Gente, eu diria que esse perfume, ele é uma versão masculina do Libre. Não tem? Olha, a caixa é outra mega... Gente, quem olha assim, parece que tem uma caixa do Libre, né? Eu tenho um Libre de 90ml. Ele só é um pouquinho mais largo, a caixa do Libre. Eu falei assim, gente, eu imagino realmente, realmente, esse perfume, ele é o Libre masculino. É como se fosse assim. Então, pras mulheres aí que amam o Libre, ou o marido ama o Libre, tem aquele cheirinho de flor de laranjeira, que é uma versão masculina, esse perfume traz isso. E ele também tem um toquezinho lá no fundo, aromático, meio como se fosse uma lavanda, assim, tá? Ah, esse perfume é maravilhoso. E, gente, ele é refilável. As empresas estão fazendo o perfume refilável agora pra galera, né? Tudo. Tudo aqui. O perfume vem bem estocado aqui dentro. Eu gosto quando eles fazem esse cartucho, né? Essa contra caixa, porque o perfume fica muito mais... É... Bem estocado aqui, né? Se caso você derrubar a caixa no chão, o perfume não quebra, protege bastante. Então, é bem desse jeito. Eu tô muito ansioso pelo Le Parfum. Tô ansioso. Eu sei... Eu já vi pessoas lá fora falando que são bem parecidos. Então, pra mim, tá ótimo, porque eu amo muito essa fragrância. Inclusive, tem resenha de inspirado nele, que eu fiz da In The Box, no Me & Die, né? Sortei, inclusive. Foi até nessa resenha que eu falei que eu ia fazer a resenha pra vocês, do Myself, da Yves Saint Laurent. Essa maravilha aqui... Gente, esse perfume... Eu amo essa fragrância, gente. Amo. Eu colocaria... Sabe? Se eu fizesse aquela lista de perfumes importados queridinhos pra eu passar, pra eu poder sair, pra ir pra rua, eu coloco ali o... O Bleu de Chanel, o Sauvage da Dior e o Myself, da Yves Saint Laurent. É... Fica aquela trindade perfumada pronto pra sair. Me arrumei, tô bonito. Eu tô indo na rua, tô com eles. É bem dessa forma. Gente, conhece esse perfume? Já testaram na pele de vocês? Gostaram, não gostaram? Recomendam ou não? Não vai embora agora, não. Dá uma maratonada aqui nos meus vídeos. Compartilha esse vídeo pra alguém que você acha que vai gostar. Um forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, galera. Fui, valeu!